Música 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 Me volante que tiene buen tacto ¿verdad? Música Sí, sí Mira, es que he llevado muchos kilos Mira, yo te diría, son 525 litra Aparte si quieres cargar más Aqui tem a possibilidade de que aqui tiras hacia o lado, um pouco. Oh, veis, aqui se quema. Deixar de todo. Deixar de todo. Olha, a rueda de recambio, por exemplo, é um elemento que sim que le aconsejo, porque senón, como hemos falado antes... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau.